E aí meus nobres, como é que vocês estão? Uma boa semana aí pra vocês, eu estou suavão aqui na Night E é isso, deixa o like aí se vocês curtem jogos de protagonista E se inscrevam aí no canal se você não tá inscrito, beleza? E saiu dois vídeos lá no meu segundo canal, que é o Moba Parody Vou tá deixando um card aqui em cima aqui, só clicar aí pra lá Vocês podem pesquisar também aí, Moba Parody, que vocês vão chegar lá no vídeo, beleza? E é isso aqui, esse aqui é o jogo aqui chamado The Office Ou o escritório, né, em português É um jogo sobre a Gai, acho que é Gai o nome dela, Gay, Gay, sei lá Este jogo aqui conta a história sobre Gai, né, acho que é assim que fala o nome dela, Gai É uma mulher de 27 anos que atualmente trabalha em uma empresa de serviços financeiros Ela trabalha numa empresa financeira chamada Ruge Investment and Finance Sei lá como é que fala isso Ela é uma mulher inteligente, né, da rua, que veio de origens humildes E só tem um diploma universitário Começou como recepcionista e conseguiu ser promovida como construtora financeira Após anos de trabalho árduo Atualmente ela está lutando com uma colega, né, para um cargo de ser gerente regional de vendas Então é isso aí, ó, mulher empoderada, né, vocês estão ligados, né, como é que acontece nesses jogos aí Vocês estão ligados, rapaziada Pega a visão aí A mulher empoderada até um certo ponto, né Ou ela ajoelha, né, ou chora Não tem isso Então é isso aí, vocês vão viver a história de uma protagonista Então só para variar mesmo, né, tu sei de uma protagonista que fazia tempo que eu não trazia nenhum jogo de protagonista feminina E é o seguinte, né, deixa aquele like aí para ajudar mesmo E o link do primeiro, meu Deus do céu E o link desse jogo vai estar no primeiro comentário fixado Junto também, estão ligados também Nosso Telegram, nosso Discord E é isso, família Se vocês quiserem também alguma tradução aí Comentem aí Deixa sugestões aí de jogos para nós traduzir, beleza? E obrigado Eu não sei se eu falei, mas obrigado pelos 12 mil inscritos Tomo rumo aos 13 mil inscritos E é isso aí, muito obrigado mesmo pelo crescimento aqui Estamos juntos aí e misturados, rapaziada E um jogo bem maneiro aqui que eu recomendo bastante para vocês Com gráficos excelentes, excelentes animações E é isso, vocês vão aí determinar o futuro aí Desta maravilhosa, bela dama, né? E tamo junto, é nóis E valeu, falou e fui